Yes, e aí? A Bíblia fala assim, o Paulão, né? Pauleira, Paulada, Paulíssimo Ele disse, eu sou louco por amor a Cristo Jesus Bem, algumas loucuras que eu já fiz por amor a Cristo Foi, por exemplo, entender que ele me queria em um país E eu comprei a passagem na fé E não só uma, duas, três Mas até hoje, Deus tem falado E onde ele fala, vai, eu vou Já fui para algumas cidades, como por exemplo Para o Nordeste Brasileiro Só com a passagem de ida Confiante que Deus me daria a passagem de volta E eu voltei, estou aqui, está me vendo? Pois é, por amor a Cristo Quando eu estive falando na Ásia Eu tive uma experiência muito doida na China Hong Kong, conhece? É aquele filme? Pois é, eu estava em Hong Kong com um parceirão meu E ali, os camaradas queriam, velho Lá no Chiquim, sabe o Chiquim? Isso, aquele povo que guarda a mala da gente Queria cobrar excesso de bagagem Eu falei, ô, de excesso aqui, velho Só umas gordurinhas Eu não vou levar, eu não vou pagar não E eles falaram, ô, paga Ou as malas ficam E eu perguntei, qual que é a outra solução? Falou uma ou outra Falei, se eu tenho uma ideia Comecei a tirar as roupas das malas E vesti-las, é verdade E eu tirei tudo de uma mala Vesti a metade Meu amigo vestiu a outra metade E eu comecei a pular Isso, dentro do aeroporto Em cima da minha mala Até que a chinesinha Assustou comigo Eu não sei porquê E ela falou assim Não moço, pode ir Agora já está tudo bem E eu embarquei em paz Sem pagar excesso Isso, é uma das coisas que eu já fiz Para poder viver Essa aventura Que é servir a Deus E você, o que é que está disposta O que é que está disposto A fazer por amor a Cristo Se tem uma loucura doida Que o Cristo quer que você faça É entregar a sua vida para Ele Faça isso Confia nele E com certeza Ele vai te abençoar Veja aí mais um recadão E eu volto Tentando explicar O porquê que eu sou assim É Yes! Ai camarada As redes sociais estão bombando E você já está ligado, não é? O meu site é Lábio, lábio, lábio Ponto Udsonmeira Ponto com Ponto BR E o meu Twitter Qual é? É Ultron de Meira Yes! Qual é a minha página no Facebook? Udson Meira Oficial Ai camarada E você? Vai falar sobre o Instagram Qual é? Udson Meira Cavarada Ninguém pode com nós É isso mesmo Então Então Alta Temperatura Faça parte disso Você também Uhul Mais Isso Depois dizem que eu não sou um cara equilibrado Né? Ha ha Eu sou sim Meu irmão É o seguinte Eu antes de conhecer meu Cristo Jesus Todo Poderoso Eu já fiz algumas coisas Deixa eu parar aqui Eu estou no equilíbrio total, né? Eu já fiz um negócio muito doido assim Por exemplo Eu já surfei em ônibus Eu já usei muita maconha, velho Até uns caras que falam pra mim assim E foi ela que te deixou assim Eu já aprontei de tudo que você pode imaginar É verdade Uma vez eu fui pro interior de Minas pra uma festa A festa durava um três dias E eu precisava muito de usar droga Eu era um viciado E não tinha o que usar Até que alguém chegou com uma caixa de remédios E se você tomasse três Com uma pinga Uma cachaça O cara ficava doido Eu tomei uns vinte Tomei um copão de pinga por cima E depois fumei maconha Foi, é verdade Meu irmão O tempo foi passando De repente eu dei um surto assim, ó E pirei Saí do ar É verdade Eu acordei em casa Depois de cinco dias Ninguém Nem eu Sei como é que eu cheguei ali Menos ainda O que aconteceu comigo Sabia? Essas foram Umas das coisas Que eu já aprontei Na minha vida Sem Cristo Até Jesus Que o Cristo entrou E me salvou Transformou a minha vida Então eu tomei uma decisão Jesus Vou fazer de tudo Por você Afim De pregar A sua palavra E eu tenho feito Algumas loucuras Por Jesus Uma delas É que eu fui levar Dois camaradas Para uma casa de recuperação De Campo Grande Para Cuiabá No Mato Grosso Um do sul O outro só Mato Grosso Isso mesmo Não tinha dinheiro Para comer Aí Deus pôs no meu coração Uma palavra Eu falei com o motorista Assim Ô gente boa Nós vamos fazer um culto Aqui dentro do Buzú E vamos chegar em paz Preguei Orei E levantamos uma oferta Dentro do ônibus E eu falei assim Os diáconos vão passar Aí com o boné O gasofilácio Agora é um boné E eles vão pegar O dinheiro que você puder Investir Na nossa vida Todo mundo do ônibus Deu Você acredita? É verdade Todo mundo nos abençoou Nós chegamos em paz E aqueles dois jovens Foram recuperados E abençoados por Deus Essa é uma das loucuras Que eu tenho feito por Jesus E você? O que é que tem feito por ele? Ser louco Só por si mesmo? Alguém já disse De médico e de louco Todo mundo tem um pouco Isso mesmo E você? Vamos continuar aqui Depois de um recadão que eu tenho Eu vou te falar de algumas outras coisas Que eu já fiz e ainda faço E vou fazer para Jesus É nóis Eu fiquei impressionado Sabe por quê? Deus ainda hoje Ele quer restaurar homens e mulheres Ainda hoje O Espírito de Deus Quer transformar vidas E Ele usa você e eu Basta entrar em acordo com Deus Que Ele vai transformar a sua vida A sua casa E a cidade em que você habita Quem crê que Deus ainda cura e transforma Aplaude o nome de Jesus Deus quer fazer algo na nossa vida E se eu for feito pelo Espírito de Deus Mediante a cruz de Cristo Que encravado em mim foi Se eu for transformado e refeito A imagem e semelhança de Deus Eu vou inevitavelmente Influenciar outras pessoas Está afim de correr atrás da bênção Que Deus tem para você Não faz igual dois camaradas não O camarada me disse assim Pastor Fulano acordou e falou para o amigo dele assim Rapaz Estou preocupado Falei por quê? Estou dormindo três dias direto Falei e agora? Falei vou ter que descansar Falei estou cansado Eu vou descansar Meu irmão Disposição Mas nada disso seria realidade impossível Se eu não reconhecesse Que precisava de mudança E você? E aí? Você não está sabendo, né? Tem um pessoal aí que fala Que nós somos meio atrapalhados da cabeça E eu fico pensando se realmente somos Aqui Eu estou aqui gravando hoje um programa E eu conheci um casal Aí você vai ver E depois você vai me dizer Quem é atrapalhado aqui? Ha! Veja só Galera do Alta Temperatura Eu estou aqui fazendo imagens E eu encontro o Nivaldo E a? Andréia Repete pra gente Você é o? Nivaldo Dá um sorriso lá pra ele Nivaldo Isso Bonito Abre a boca Isso E agora está aqui do meu lado Quem é? Andréia Andréia Dá um uhu lá pra câmera Isso Agora deixa eu fazer Isso Deixa eu te fazer uma pergunta Você falou assim Enquanto eu estava pregando Fala mais aí pra espantar o capeta, né? O que você acha que espanta o capeta? É oração Ora Jorando E jejuando E humildade Fala tudo Isso Humidade, viu? Humildade, humildade É humildade, não é humidade não É humildade É o seguinte Vamos cantar então o louvor aqui? Bom Na casa do Senhor Não existe Satanás Sou Satanás Sou Satanás Ei! Então eu vou me despedindo aqui Quero que vocês digam uma palavra Para todo esse público Que está nos assistindo No programa de Tudo Um Pouco Dá uma palavra de Deus aí pra ele Jesus ama nós todos Amém? Yes Você? Deus seja fiel Aquele que é convencido com ele Os novos convencidos Que seja adorado Sobre o nosso Deus Isso Deus Então Deus Seja mesmo Viu? Não deixa de ser fiel não Tá bom? O Senhor nunca vai deixar de ser A Bíblia fala que ele nunca vai deixar de ser Ainda que nós sejamos Valeu pela entrevista Que Deus abençoe A alta temperatura Aqui No meio de uma galera Mais aloprada que existe Em BH Belzonte Fui Adeus Pois é Jesus falou assim Se alguém quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a tua cruz E venha Me siga Agora Além de coragem Velho Pra andar com Jesus E viver Uh Intensamente Todo o seu plano E movimento E você Vai precisar De um pouco mais De irresponsabilidade É verdade É verdade Às vezes Nós somos tão certinhos Pra tudo Queremos explicação Pra tudo Queremos entender Deus E Deus Ele não é pra você ser entendido Nem é pra ser explicado Deus é pra ser Crido É verdade Creia em Deus Creia em Jesus E crer nele Significa Viver de acordo Com o que ele Falou A Bíblia chega a dizer Que nós Precisamos Deixar Pai e mãe Pra poder Seguir a Jesus O que ele está falando Amar Menos E isso é Obedecer Antes a palavra de Deus Do que a palavra De qualquer outra pessoa E eu quero terminar Esse programa Te chamando Pra essa loucura Pra essa insanidade Tremenda Que é honrar A Deus Amarás ao Senhor Isso Deus Acima de todas as coisas E ao próximo Como A ti mesmo Valeu Alto temperatura Insanidade total Palmas pra Jesus Olha que benção Olha lá Filma elas Rafael Mais palmas aí gente Vai foi voluntário Agora não é não Eee É isso Falou e disse Loucura total É nóis Em alta temperatura Aqui esquenta Dá um uhu Pra ele aí Ó Fala uhu Uhu Valeu Fui Curou meu calo Do pé Eita butina Não deixo Jesus Tchau